Na parte 1 conhecemos as plantas medicinais e milagrosas que nos trazem vários benefícios para a saúde. Hoje vamos dar continuidade para conhecermos algumas dessas variedades de plantas milagrosas que não devem faltar na sua casa. Gostou desse tema? Então veja esse vídeo até o final e já deixa o seu like e se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Eu me chamo Cecília e hoje no canal Inspirando você vai conhecer as 10 plantas medicinais e milagrosas que você deve ter na sua casa parte 2. Número 10 Calêndula A calêndula é uma planta medicinal conhecida popularmente como bem-me-quer, mal-me-quer, maravilha, margarida dourada ou verrucária. A sua planta costuma nascer no meio dos matos ou matagás e ela tem uma linda flor de cor amarela ou alaranjada, sendo ela muito usada no tratamento de problemas de pele como bactericida, antisséptico e anti-inflamatório. Também ajuda a proteger o fígado, regular os níveis de açúcar no sangue e fortalecer o sistema imunológico, sendo que as suas folhas e pétulas são comestíveis, podendo ser adicionadas aos pratos para substituir o açafrão. Número 9 Cravo da Índia O Cravo da Índia é uma árvore de folhas perenes que é nativo das Ilhas Moluscas e Nova Guiné, podendo ser encontrado aqui no Brasil. Tem as flores de coloração rosadas ou avermelhadas, que é usado como temperos desde a antiguidade até se tornarem preto e secas, se tornando o famoso Cravo da Índia, que é usado no tratamento de infecções e dor, além de melhorar a digestão, diminuir a tosse e ajuda a aumentar o desejo sexual. Além disso, o Cravo da Índia possui propriedades antibacterianas, anti-inflamatórias, espectorante, espasmódica e afrodisíaca, além de ser rico em nutrientes como vitamina A, vitamina E e beta-carotenos. Número 8 Gincenge O Gincenge é uma espécie de planta usada como erva medicinal, que contém gincenocídios, compostos com propriedades estimulantes e revitalizantes que diminuem o cansaço, melhoram o humor e a disposição física e mental. Além disso, ele possui ação adaptogênica, ajudando a diminuir o estresse e a ansiedade, porque diminui a produção de cortisol, um hormônio que é liberado em maiores quantidades em períodos de estresse. Tem um poder antioxidante, que resulta na capacidade de atuar contra os efeitos dos radicais livres, sendo a sua raiz muito usada em chás ou em pó. Número 7 Confrey O Confrey é uma planta medicinal, originária da Europa e Ásia, onde a sua planta cresce em forma de arbusto no meio dos matos ou matagais, sendo ela muito usada em tratamentos de doenças dermatológicas, acelerando a cicatrização. O Confrey apenas é indicado para uso externo e serve para tratar inflamações, cicatrizes, fraturas, reumatismos, micoses, dermatites e espinhas, não podendo ser ingerido, uma vez que é tóxico ao fígado, sendo as suas folhas, flores e raízes usadas em forma de pomadas. Número 6 Capim Limão O Capim Limão é uma planta medicinal, que é bastante popular e conhecida aqui no Brasil, aonde muitas pessoas o conhecem como Capim Cidreira ou Capim Santo. A sua planta é nativa da Ásia e da Índia e cresce no meio dos matos em forma de um arbusto. O Capim Limão, além de cheiroso, é rico em citral, limoneno e geraniol, compostos bioativos com ação antioxidantes que combatem o excesso de radicais livres e ajudam a prevenir situações como câncer, gastrite e pressão alta. Contém ótimas quantidades de miceno, um composto bioativo com propriedade analgésicas, ajudando a aliviar dores leves, como cólica, dor muscular e dor de cabeça. Número 5 Camomila A camomila é uma planta medicinal, nativa do sul e do leste da Europa, podendo ser encontrada aqui no Brasil. A sua planta cresce no meio dos matos e tem uma linda flor com pétalas brancas e o meio amarelado, sendo a sua planta muito utilizada para tratar ansiedade, insônia, má digestão e cólica menstrual. Além disso, também tem excelentes propriedades cicatrizantes, podendo ser usada para ajudar na cicatrização de feridas. Geralmente, a camomila pode ser usada na forma de chás, inalações, banhos de assento, compressas ou pomadas, preparadas com as flores secas desta planta. Número 4 Alecrim O alecrim é uma planta aromática, originária da região mediterrânea de Portugal, Austrália, podendo ser encontrada em quase todos os países de climas temperados. A sua planta costuma nascer no meio dos matos ou matagás e ele é muito usado como planta medicinal para melhorar o bom funcionamento do sistema nervoso, proteger o fígado, atuar como antioxidante, aliviar a dor, melhorar a circulação sanguínea, favorecer a digestão dos alimentos e proteger o fígado, podendo ele ser usado no preparo de chás, banhos de assento ou tintura, além de também poder ser utilizado para temperar alimentos. Número 3 Arnica A Arnica é uma planta medicinal, origina das regiões Árticas do Norte, da Eurásia e da América do Norte. A sua planta costuma crescer no meio dos matos ou matagás e tem uma linda flor de cor amarela, sendo a sua planta rica em flavonoides e compostos fenólicos que conferem suas propriedades anti-inflamatórias, analgésicas antimicrobianas, antioxidantes e anticoagulantes, sendo ela usada para tratar vários problemas de saúde, como contusões, dores reumáticas, escoriações e dores musculares. A sua planta não pode ser ingerida, porque pode causar náuseas, vômitos, problemas cardíacos e falta de ar. Número 2 Gengibre O gengibre é uma planta herbácea, origina da ilha de Java, da Índia e da China, aonde se difundiu pelas regiões tropicais do mundo. A sua planta é perene e pode crescer até 1 metro de altura, tem folhas verdes escuras que nascem a partir de um caule duro, grosso e subterrâneo, que é o famoso gengibre, sendo ele comestível, trazendo vários benefícios para a saúde, aonde ajuda a pessoa a emagrecer, trata má digestão azia, enjoo gastrite, resfriados, colesterol alto, pressão alta, tosse e problemas de circulação sanguínea, podendo ser usado em chás ou para temperar os alimentos, diminuindo a necessidade do sal. Número 1 Hortelã O hortelã é uma planta herbácea conhecida popularmente como menta. Ele é originário da Europa e foi trazido no período da colonização para o Brasil. A sua planta costuma crescer no meio dos matos ou matagás e ele é usado como planta aromática e medicinal, tendo várias propriedades que ajudam a tratar problemas digestivos, como má digestão, acidez, náuseas ou vômitos, além de possuir efeito calmante e sedativo, que diminui os níveis de ansiedade, melhoram o estado de ânimo e a qualidade do sono, podendo ela ser utilizada como chás, vitaminas, cápsulas e sucos. Me conte aqui nos comentários se você já conhecia essas plantas medicinais e milagrosas que vimos aqui hoje e qual delas você tem na sua casa. E eu vou ficando por aqui e espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Antes de encerrar o vídeo, conheça as 10 plantas medicinais e milagrosas que você deve ter na sua casa, parte 1. E do outro lado, veja o vídeo que o YouTube está sugerindo. E do outro lado, veja o vídeo que você já conhece.